Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, em Bezeque, dez mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni Bezeque, setenta reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim, Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Negebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriath Arba, e Judá feriu a Sessai, a Aemã e a Talmai. Otniel conquista Debir. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era, de antes, o nome de Debir Kiriath Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriath Sefer e a Tomar, darei minha filha Aksa, por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Aksa, por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, Que desejas? Respondeu ela, Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das Palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso, lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Askelon e a Ekron, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuzeus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuzeus habitam com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome de antes era Luz. Vendo os espias, um homem que saía da cidade, lhe disseram, Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele a terra dos eteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sian, nem os de Ta-Anaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer. Antes, continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Kitrum, nem os de Naalon. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Acer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidon, os de Alabe, os de Aqzib, os de Elba, os de Afeca e os de Reobi. Porém, os aceritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Éres, em Ajalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Selá para cima. JUÍZES CAPÍTULO 2 Deus repreende os israelitas Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, Não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários. E os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um, a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, e os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Para por elas, por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes, capítulo 3 Povos pagãos no meio de Israel São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que Dantes não sabiam disso. Cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e eveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos eteus e amorreus e ferezeus e eveus e jebuzeus tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Otniel livra os israelitas do poder de Cuzã Rizataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cuzã Rizataim, rei da Mesopotâmia e os filhos de Israel serviram a Cuzã Rizataim oito anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. Otniel filho de Kenaz que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cuzã Rizataim rei da Mesopotâmia contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante quarenta anos. Otniel filho de Kenaz faleceu. Servidão sob Eglom tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor mas o Senhor deu poder a Eglom rei dos Moabitas contra Israel porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor e ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amalequitas e foi e feriu a Israel e apoderaram-se da cidade das Palmeiras e os filhos de Israel serviram a Eglom rei dos Moabitas dezoito anos Eúde livra-os então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou o libertador Eúde homem canhoto filho de Gera Benjamita por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglom rei dos Moabitas Eúde fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado e singiu debaixo das suas vestes do lado direito levou o tributo a Eglom rei dos Moabitas era Eglom homem gordo tendo entregado o tributo despediu a gente que o trouxera e saiu com ela porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Julgal e disse ao rei tenho uma palavra secreta a dizer-te ó rei o rei disse cala-te então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si onde estava sentado e disse tenho a dizer-te uma palavra de Deus e Eglom se levantou da cadeira então Eúde estendendo a mão esquerda puxou seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina e porque não o retirou do ventre a gordura se fechou sobre ele e Eúde saindo por um postigo passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas trancando-as tendo saído vieram os servos do rei e viram e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão aborreceram-se de esperar e como não abria a porta da sala tomaram da chave e a abriram e eis seu senhor estendido morto em terra Eúde escapou enquanto eles se demoravam e tendo passado pelas imagens de escultura foi para Seirá tendo ele chegado tocou a trombeta nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas indo ele à frente e lhes disse segui-me porque o senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos os moabitas e desceram após ele e tomaram os vals do Jordão contra os moabitas e a nenhum deles deixaram passar naquele tempo feriram dos moabitas uns dez mil homens todos robustos e valentes e não escapou nem sequer um assim foi moab subjugado naquele dia sob o poder de Israel e a terra ficou em paz oitenta anos depois dele foi Sangar filho de Anate que feriu seiscentos homens dos filisteus com uma aguilhada de bois e também ele libertou a Israel juízes capítulo quatro servidão sob Jabim rei de Canaã os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o senhor depois de falecer Eúde entregou-os o senhor nas mãos de Jabim rei de Canaã que reinava em Azor Cícera era o comandante do seu exército o qual então habitava em Arosete Agoim clamaram os filhos de Israel ao senhor porquanto Jabim tinha novecentos carros de ferro e por vinte anos oprimia duramente os filhos de Israel Débora e Baraque livram-nos Débora profetiza mulher de lapidote julgava a Israel naquele tempo ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel na região montanhosa de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela a juízo mandou ela chamar a Baraque filho de Abinoan de Quedes de Naftali e disse-lhe porventura o senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro Kisson a Cícera comandante do exército de Jabim com os seus carros e as suas tropas e o darei nas tuas mãos então lhe disse Baraque se fores comigo irei porém se não fores comigo não irei ela respondeu certamente irei contigo porém não será tua honra da investida que empreendes pois as mãos de uma mulher o senhor entregará a Cícera e saiu Débora e se foi com Baraque para Kedis então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Kedis e com eles subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele ora Eber Queneu se tinha apartado dos Queneus dos filhos de Obabe sogro de Moisés e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zananim que está junto a Kedis anunciaram a Cícera que Baraque filho de Abinoão tinha subido ao monte Tabor Cícera convocou todos os seus carros novecentos carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Arossete a Goim para o ribeiro que som então disse Débora a Baraque desponte porque este é o dia em que o senhor entregou a Cícera nas tuas mãos porventura o senhor não saiu adiante de ti Baraque pois desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele e o senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque e Cícera saltou do carro e fugiu a pé mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arossete a Goim e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada sem escapar nem sequer um Jael mata a Cícera porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael mulher de Éber queneu porquanto havia paz entre Jabim rei de Azor e a casa de Éber queneu saindo Jael ao encontro de Cícera disse-lhe entra senhor meu entra na minha tenda não temas retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta então ele lhe disse dá-me peço-te de beber um pouco de água porque tenho sede ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu e ele lhe disse mais põe-te a porta da tenda e há de ser que se vier alguém e te perguntar há aqui alguém responde não então Jael mulher de Éber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte de sorte que penetrou na terra estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu e eis que perseguindo Baraque a Cícera Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse vem e mostrar-te ei o homem que procuras ele a seguiu e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fonte assim Deus naquele dia humilhou a Jabim rei de Canaã diante dos filhos de Israel e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim rei de Canaã até que o exterminaram Juízes capítulo 5 o cântico de Débora naquele dia cantaram Débora e Baraque filho de Abinoão dizendo desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente bendizei ao Senhor ouvi reis dai ouvidos príncipes eu eu mesma cantarei ao Senhor salmo odiarei ao Senhor Deus de Israel saindo tu ó Senhor disse ir marchando desde o campo de Adom a terra estremeceu os céus gotejaram sim até as nuvens gotejaram águas os montes vacilaram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel nos dias de Sangar filho de Anate nos dias de Jael cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos ficaram desertas as aldeias em Israel repousaram até que eu Débora me levantei levantei-me por mãe em Israel escolheram-se deuses novos então a guerra estava às portas não se via escudo nem lança entre quarenta mil em Israel meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo bem dizei ao Senhor vós os que cavalgais jumentas brancas que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho falai disto a música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos falai dos atos de justiça do Senhor das justiças a prol de suas aldeias em Israel então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar desperta Débora desperta desperta acorda entoa um cântico levanta-te Baraque e leva presos os que te prenderam tu filho de Abinoão então desceu o restante dos nobres o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos de Efraim cujas raízes estão na antiga região de Amaleque desceram guerreiros depois de ti ó Débora seguiu Benjamim com seus povos de Maquir desceram comandantes e de Zebulon os que levam a vara de comando também os príncipes de Issacar foram com Débora Issacar seguiu a Baraque em cujas pegadas foi enviado para o vale entre as facções de Rubem houve grande discussão porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta entre as facções de Rubem houve grande discussão Gileade ficou da além do Jordão e Dan porque se deteve junto a seus navios Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte como também Naftali nas alturas do campo vieram reis e pelejaram pelejaram os reis de Canaã em Ta-Anaque junto às águas de Megido porém não levaram nenhum despojo de prata desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera desde a sua órbita o fizeram o ribeiro Kison os arrastou Kison o ribeiro das batalhas avante homem alma firme então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar o galopar dos seus guerreiros amaldiçoai Amerós diz o anjo do Senhor amaldiçoai duramente os seus moradores porque não vieram em socorro do Senhor em socorro do Senhor e seus heróis bendita seja sobre as mulheres Jael mulher de Éber o quenel bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas água pediu ele leite lhe deu ela em taça de príncipes lhe ofereceu nata a estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores a direita e deu o golpe em Cícera rachou-lhe a cabeça furou e traspassou-lhe as fontes aos pés dela se encurvou saiu e ficou estirado a seus pés se encurvou e caiu onde se encurvou ali caiu morto a mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade por que tarda em vir o seu carro por que se demoram os passos dos seus cavalos as mais sábias das suas damas respondem e até ela a si mesma respondia por ventura não achariam e repartiriam despojos uma ou duas moças a cada homem para Cícera estofos de várias cores estofos de várias cores de bordados um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa assim ó senhor pereçam todos os teus inimigos porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor e a terra ficou em paz quarenta anos juízes capítulo 6 a opressão dos midianitas fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o senhor por isso o senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas como também os povos do oriente subiam contra ele e contra ele se acampavam destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum nem ovelhas nem bois nem jumentos pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas então os filhos de Israel clamavam ao Senhor tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vôs oprimiam e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse eu sou o Senhor vosso Deus não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais contudo não destes ouvidos a minha voz o chamamento de Gideão então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvário que está em Ofra que pertencia a Juás a Bias Rita e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o por a salvo dos midianitas então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valente respondeu-lhe Gideão ai Senhor meu se o Senhor é conosco porque nos sobreveio tudo isto e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas porventura não te enviei eu e ele lhe disse ai Senhor meu com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fossem um só homem ele respondeu se agora achei mercediante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu Senhor que me falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti respondeu ele esperarei até que voltes entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha a carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou porém o anjo de Deus lhe disse toma a carne e os bolos asmos põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo e assim o fez estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse ai de mim Senhor Deus pois viu o anjo do Senhor face a face porém o Senhor lhe disse paz seja contigo não temas não morrerás então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz ainda até ao dia de hoje está o altar em Mofra que pertence aos abias ritas Gideão destrói o altar de Baal naquela mesma noite lhe disse o Senhor toma um boi que pertence a teu pai a saber o segundo boi de sete anos e derriba o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste ídolo que está junto ao altar edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte em camadas de pedra e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar então Gideão tomou dez homens entre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera temendo ele porém a casa de seu pai e os homens daquela cidade não a fez de dia mas de noite levantando-se pois de madrugada os homens daquela cidade eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado e uns aos outros diziam quem fez isto e perguntando e inquirindo disseram Gideão o filho de Joás fez esta coisa então os homens daquela cidade disseram a Joás leva para fora o teu filho para que morra pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele contendereis vós por Baal livrá-lo eis vós qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto se é Deus que por si mesmo contenda pois derribaram o seu altar naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubaal porque foi dito Baal contenda contra ele pois ele derribou o seu altar e todos os midianitas e amalequitas e povos do oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel então o espírito do senhor revestiu a Gideão o qual tocou a rebate e os habias ritas se ajuntaram após dele enviou mensageiros por toda tribo de manassés que enviou ainda mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali e saíram para encontrar-se com ele disse Gideão a Deus se as de livrar a Israel por meu intermédio como disseste eis que eu porei uma porção de lã na eira se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor então conhecerei que as de livrar Israel por meu intermédio como disseste e assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertando a lã do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água disse mais Gideão não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com Alã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho e Deus assim o fez naquela noite pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho Juízes capítulo 7 Gideão com trezentos homens vence os midianitas então Jerubal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto a fonte de Arod de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale de fronte do alteiro de moré disse o senhor a Gideão é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim dizendo a minha própria mão me livrou apregou-a pois aos ouvidos do povo dizendo quem for tímido e medroso volte e retire-se da região montanhosa de Gileade então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram disse mais o senhor a Gideão ainda há povo demais faze-os descer as águas e ali tos provarei aquele de quem eu te disser este irá contigo esse contigo irá porém todo aquele de quem eu te disser este não irá contigo esse não irá fez Gideão descer os homens às águas então o senhor lhe disse todo que lamber a água com a língua como faz o cão esse porás a parte como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber foi o número dos que lamberam levando a mão a boca trezentos homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água então disse o senhor a Gideão com estes trezentos homens que lamberam a água eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas Gideão enviou todos os homens de Israel cada um à sua tenda porém os trezentos homens reteve consigo estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale sucedeu que naquela mesma noite o senhor lhe disse levanta-te e desce contra o arraial porque o entreguei nas tuas mãos se ainda temes atacar desce tu com teu moço pura ao arraial e ouvirás o que dizem depois fortalecidas as tuas mãos descerás contra o arraial então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial os midianitas os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar chegando pois Gideão eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse tive um sonho eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida respondeu-lhe o companheiro e disse não é isto outra coisa senão a espada de Gideão filho de Joás homem israelita nas mãos dele entregou deus os midianitas e todo este arraial tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado adorou e tornou ao arraial de israel e disse levantai-vos porque o senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles e disse-lhes olhai para mim e fazei como eu fizer chegando eu às imediações do arraial como fizereu assim fareis quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo senhor e por Gideão chegou pois Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos assim tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram espada pelo senhor e por Gideão e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial que todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas o senhor tornou a espada de um contra o outro e isto em todo o arraial que fugiu rumo de zererá até bet cita até ao limite de abel meulá acima de tabate então os homens de israel de naftale e de nasser e de todo o manassés foram convocados e perseguiram os midianitas Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim dizendo descei de encontro aos midianitas e impedilhe a passagem pelas águas do Jordão até Bet Bará convocados pois todos os homens de Efraim cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet Bará e prenderam a dois príncipes dos midianitas Horebe e Zeebe mataram Horebe na penha de Horebe e Zeebe mataram no lagar de Zeebe perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Horebe e de Zeebe a Gideão da além do Jordão Juízes capítulo 8 Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos midianitas então os homens de Efraim disseram a Gideão que é isto que nos fizeste que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele porém ele lhes disse que mais fiz eu agora do que vós não são por ventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas Horebe e Zebe que pude eu fazer comparável com o que fizestes então com falar-lhes esta palavra abrandou-se lhes a ira para com ele vindo Gideão ao Jordão passou com os trezentos homens que com ele estavam cansados mas ainda perseguindo e disse aos homens de Sucote dai peço vos alguns pães para estes que me seguem pois estão cansados e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna reis dos Midianitas porém os príncipes de Sucote disseram por ventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna para que demos pão ao teu exército então disse Gideão por isso quando o senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos dali subiu a Penuel e de igual modo falou a seus homens esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido pelo que também falou aos homens de Penuel dizendo quando eu voltar em paz derribarei esta torre estavam pois Zeba e Salmuna em Carcor e os seus exércitos com eles uns quinze mil homens todos os que restaram do exército de povos do oriente e os que caíram foram cento e vinte mil homens que puxavam da espada subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Nobá e Jocbeá e feriu aquele exército que se achava descuidado fugiram Zeba e Salmuna porém ele os perseguiu e prendeu os dois reis dos Midianitas Zeba e Salmuna e desbaratou todo o exército voltando pois Gideão filho de Joás da peleja pela subida de Éres deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas o moço deu por escrito nome dos príncipes e anciãos de Sucote setenta e sete homens então veio Gideão Vê diz aqui Zeba e Salmuna a respeito dos quais motejastes de mim dizendo por ventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão aos teus homens cansados e tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos e com eles deu severa lição aos homens de Sucote derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade depois disse a Zeba e a Salmuna que homens eram os que matastes em tabor responderam como tu és assim eram eles cada um se assemelhava a filho de rei então disse ele eram meus irmãos filhos de minha mãe tão certo como vive o senhor se os tivesse deixado com vida eu não vos mataria vós outros e disse a Jeter seu primogênito disponte e mata os porém o moço não arrancou da sua espada porque temia porquanto ainda era jovem então disseram Zeba e Salmuna levanta-te e arremete contra nós porque qual homem tal a sua valentia dispôs-se pois Gideão e matou a Zeba e a Salmuna e tomou os ornamentos em forma de meia lua que estavam no pescoço dos seus camelos Gideão recusa governar faz uma estola sacerdotal e morre então os homens de Israel disseram a Gideão domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho de teu filho porque nos livraste do poder dos midianitas porém Gideão lhes disse não dominarei sobre vós nem tão pouco meu filho dominará sobre vós o Senhor vos dominará disse-lhes mais Gideão um pedido vos farei dai-me vós cada um as argolas do seu despojo porque tinham argolas de ouro pois eram ismaelitas disseram eles de bom grado as daremos e estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo o peso das argolas de ouro que pediu foram mil e setecentos ciclos de ouro afora os ornamentos em forma de meia lua as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra e todo o Israel se prostituiu ali após ela a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante quarenta anos nos dias de Gideão retirou-se Jerubal filho de Joás e habitou em sua casa teve Gideão setenta filhos todos provindos dele porque tinha muitas mulheres a sua concubina que estava em Siquem lhe deu também a luz um filho e ele lhe pôs por nome Abimeleque faleceu Gideão filho de Joás em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás seu pai em Ofra dos Abias Ritas morto Gideão tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baalberite por Deus os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal a saber Gideão segundo todo o bem que ele fizera a Israel Juízes capítulo 9 Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei Abimeleque filho de Jerubal foi-se a Siquem aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai e da sua mãe dizendo falai peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquem que vos parece melhor que setenta homens todos os filhos de Jerubal dominem sobre vós ou que apenas um domine sobre vós lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquem todas aquelas palavras e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque porque disseram é nosso irmão e deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baal Berite com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram foi a casa de seu pai a Ofra e matou seus irmãos os filhos de Jerubal setenta homens sobre uma pedra porém Jotão filho menor de Jerubal ficou porque se escondera então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquem e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquem o apólogo de Jotão avisado disto Jotão foi e se pôs no cimo do monte Jerizim e em alta voz clamou e disse-lhes ouvi-me cidadãos de Siquem e Deus vos ouvirá a vós outros foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram a Oliveira reina sobre nós porém a Oliveira lhes respondeu deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores então disseram as árvores a figueira vem tu e reina sobre nós porém a figueira lhes respondeu deixaria eu a minha doçura o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores então disseram as árvores a Videira vem tu e reina sobre nós porém a Videira lhes respondeu deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores então todas as árvores disseram ao espinheiro vem tu e reina sobre nós respondeu o espinheiro as árvores se deveras me ungis rei sobre vós vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra mas se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano agora pois se deveras e sinceramente procedestes proclamando rei Abimeleque e se bem vos portastes para com Jerubal e para com a sua casa e se com ele agistes segundo o merecimento dos seus feitos porque meu pai pelejou por vós e arriscando a vida vos livrou das mãos dos Midianitas porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos setenta homens sobre uma pedra e a Abimeleque filho de sua serva fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquem porque é vosso irmão se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubal e com a sua casa alegrai-vos com Abimeleque e também ele se alegre convosco mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquem e Betimilo e saia fogo dos cidadãos de Siquem e de Betimilo que consuma a Abimeleque fugiu logo Jotão e foi-se para Be'er e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque a conspiração de Gaal havendo pois Abimeleque dominado três anos sobre Israel suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque para que a vingança da violência praticada contra os setenta filhos de Jerubal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque seu irmão que os matara e sobre os cidadãos de Siquem que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos os cidadãos os cidadãos de Siquem puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles eles o assaltavam e isso se contou a Abimeleque veio também Gaal filho de Ebede com seus irmãos e se estabeleceram em Siquem e os cidadãos de Siquem confiaram nele e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as uvas e fizeram festas e foram a casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque disse Gaal filho de Ebede quem é Abimeleque e quem somos nós disse quem para que o sirvamos não é porventura filho de Jerubal e não é Zebul seu oficial servi antes aos homens de amor pai disse quem mas nós por que serviremos a ele quem dera estivesse este povo sob a minha mão e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria multiplica o teu exército e sai ouvindo Zebul governador da cidade as palavras de Gaal filho de Ebede se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque dizendo eis que Gaal filho de Ebede e seus irmãos vieram a Siquem e alvoroçaram a cidade contra ti levanta-te pois de noite tu e o povo que tiveres contigo e ponde-vos de emboscada no campo levanta-te pela manhã ao sair o sol e dá de golpe sobre a cidade saindo contra ti Gaal com a sua gente procede com ele como puderes Abimeleque vence a Gaal e os Siquemitas levantou-se pois de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava e se puseram de emboscada contra Siquem em quatro grupos Gaal filho de Ebede saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade com isto Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas vendo Gaal aquele povo disse a Zebul eis que desse gente dos cimos dos montes Zebul ao contrário lhe disse as sombras dos montes vês por homens porém Gaal tornou ainda a falar e disse eis ali desse gente de fronte de nós e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores então lhe disse Zebul onde está agora tua boca com a qual dizias quem é Abimeleque para que o sirvamos não é este porventura o povo que desprezaste sai pois e peleja contra ele saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquem e pelejou contra Abimeleque Abimeleque o perseguiu Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade Abimeleque ficou em Arumá e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquem no dia seguinte saiu o povo ao campo disto foi avisado Abimeleque que tomou os seus homens e os repartiu em três grupos e os pôs de emboscada no campo olhando viu que o povo saia da cidade então se levantou contra eles e os feriu Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade enquanto os dois outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou matou o povo que nela havia assolou-a e a semeou de sal tendo ouvido isto todos os cidadãos da torre de Siquem entraram na fortaleza subterrânea no templo de Elberite contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquem se haviam congregado então subiu ele ao monte Salmão ele e todo o seu povo Abimeleque tomou de um achado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro e disse ao povo que com ele estava o que me vistes fazer fazeio também vós depressa assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as fuseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquem de maneira que morreram todos uns mil homens e mulheres a morte de Abimeleque então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou havia porém no meio da cidade uma torre forte e todos os homens e mulheres todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado Abimeleque veio até a torre pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar porém certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse desembainha a tua espada e mata-me para que não se diga de mim mulher o matou o moço o atravessou e ele morreu vendo pois os homens de Israel que Abimeleque já estava morto foram-se cada um para sua casa assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizeram a seu pai por ter aquele matado os seus setenta irmãos de igual modo todo o mal dos homens disse quem Deus fez cair sobre a cabeça deles assim veio sobre eles a maldição de Jotão filho de Jerubal Juízes capítulo 10 Tolã e Jair juízes dos israelitas depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tolã filho de Poá filho de Dudu homem de Issacar e habitava em Samir na região montanhosa de Efraim julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir depois dele se levantou Jair Gileadita e julgou a Israel 22 anos tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades a que chamavam avó de Jair até ao dia de hoje as quais estão na terra de Gilead morreu Jair e foi sepultado em Camon servidão sob os filisteus e os amonitas tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidon de Moabe dos filhos de Amon e dos filisteus deixaram o Senhor e não o serviram acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão na terra dos Amorreus que está em Gileade os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim de maneira que Israel se viu muito angustiado então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo contra ti havemos pecado porque deixamos o nosso Deus e servimos aos balaíns porém o Senhor disse aos filhos de Israel quando os egípcios e os Amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maunitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim não vos livrei eu das suas mãos contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses pelo que não vos livrarei mais e de clamai aos deuses que escolhesteis eles que vos livrem no tempo do vosso aperto mas os filhos de Israel disseram ao Senhor temos pecado faze-nos tudo quanto te parecer bem porém livra-nos ainda esta vez te rogamos e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel tendo sido convocados os filhos de Amon acamparam-se em Gileade mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa então o povo aliás os príncipes de Gileade disseram uns aos outros quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade Juízes capítulo 11 Jefté livra os israelitas era então Jefté ou Gileadita homem valente porém filho de uma prostituta Gileade gerara a Jefté também a mulher de Gileade lhe deu filhos os quais quando já grandes expulsaram Jefté e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque és filho d'outra mulher então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam passado algum tempo pelejaram os filhos de Amon contra Israel quando pelejavam foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté vem e se nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon porém Jefté disse aos anciãos de Gileade porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai porque pois vindes a mim agora quando estáis em aperto responderam os anciãos de Gileade a Jefté por isso mesmo tornamos a ti vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon e se o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon e o senhor mos der a mim então eu vos serei por cabeça responderam os anciãos de Gileade a Jefté o senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o senhor em mispa enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon dizendo que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra minha terra respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté é porque subindo Israel do Egito me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até ao Jordão restituí-ma agora pacificamente porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon dizendo-lhe assim diz Jefté Israel não tomou nem a terra dos Moabitas nem a terra dos filhos de Amon porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até ao mar vermelho e chegou a Cádiz então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas dizendo rogo-te que me deixes passar pela tua terra porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos a mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas o qual também não lhe quis atender e assim Israel ficou em Cádiz depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além do Arnon por isso não entrou no território dos Moabitas porque Arnon é o limite deles mas Israel enviou mensageiros a Seom rei dos Amorreus rei de Esbon e disse lhe deixa-nos peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar porém Seom não confiando em Israel recusou deixá-lo passar pelo seu território pelo contrário ajuntou todo o seu povo e se acampou em jaza e pelejou contra Israel o senhor deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel que os feriu e Israel desapossou os Amorreus das terras que habitavam tomou posse de todo o território dos Amorreus desde o Arnon até ao Jaboque e desde o deserto até ao Jordão assim o senhor deus de Israel desapossou os Amorreus ante o seu povo de Israel e pretendes tu ser dono desta terra não é certo que aquilo que que temos teu deus te dá consideras como tua possessão assim possuiremos nós o território de todos quantos o senhor nosso deus expulsou de diante de nós és tu melhor do que o filho de Zipor Balak rei dos Moabitas por ventura contendeu este em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele enquanto Israel habitou trezentos anos em Esbom e nas suas vilas e em Aruer e nas suas vilas e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon porque vós Amonitas não as recuperastes durante esse tempo não sou eu portanto quem pecou contra ti porém tu fazes mal em pelejar contra mim o senhor que é juiz julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos a mensagem que Jefté lhe enviara o voto de Jefté então o espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessando este por Gileade e Manassés passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon fez Jefté um voto ao Senhor e disse se se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro voltando eu vitorioso dos filhos de Amon esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté esse os derrotou desde Aruer até as proximidades de Minite vinte cidades ao todo e até Abel Keramin e foi muito grande a derrota assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel vindo pois Jefté a sua casa saiu lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças e era ela filha única não tinha ele outro filho nem filha quando a viu rasgou as suas vestes e disse ah filha minha tu me prostras por completo tu passaste a ser a causa da minha calamidade porquanto fiz voto ao senhor e não tornarei atrás e ela lhe disse pai meu fizeste voto ao senhor faz depois de mim segundo teu voto pois o senhor te vingou dos teus inimigos os filhos de Amon disse mais a seu pai concede me isto deixa me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade eu e as minhas companheiras consentiu ele vai e deixou a ir por dois meses então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes ao fim dos dois meses tornou ela para seu pai o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido assim ela jamais foi possuída por varão daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por quatro dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté ou Gileadita Juízes capítulo 12 Jefté peleja contra os Efraim então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté por que fosse combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo queimaremos a tua casa estando tu dentro dela e Jefté lhes disse eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon chamei-vos e não me livrastes das suas mãos vendo eu que não me livraveis arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon e o Senhor os entregou nas minhas mãos porque pois subistes hoje contra mim para me combater diz ajuntou Jefté todos os homens de Gilead e pelejou contra Efraim e os homens de Gilead feriram Efraim porque este dissera fugitivos sois de Efraim vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés porém os gileaditas tomaram os vals do Jordão que conduzem a Efraim de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia quero passar então os homens de Gilead lhe perguntavam és tu Efraimita se respondia não então lhe tornavam dize pois Chibulete quando dizia Cibulete não podendo exprimir bem a palavra então pegavam dele e o matavam nos vals do Jordão e caíram de Efraim naquele tempo 42 mil Jefté julgou a Israel seis anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade os juízes Ibsã Elom e Abdom depois dele julgou a Israel Ibsã de Belém tinha este trinta filhos e trinta filhas a estas casou fora e de fora trouxe trinta mulheres para seus filhos julgou a Israel sete anos então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém depois dele veio Elom o Zebulonita que julgou a Israel dez anos faleceu Elom o Zebulonita e foi sepultado em Aijalom na terra de Zebulon depois dele julgou a Israel Abdom filho de Iléu ou Piratonita tinha este quarenta filhos e trinta netos que cavalgavam setenta jumentos julgou a Israel oito anos então faleceu Abdom filho de Iléu ou Piratonita e foi sepultado em Piraton na terra de Efraim na região montanhosa dos Amalequitas Juízes capítulo treze o nascimento de Sansão tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor este os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos havia um homem de Zorá da linhagem de Dan chamado Manuá cuja mulher era estéreo e não tinha filhos apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse eis que és estéreo e nunca tiveste filho porém conceberás e darás a luz um filho agora pois guarda-te não bebas vinho ou bebida forte nem comas coisa imunda porque eis que tu conceberás e darás a luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus então a mulher foi a seu marido e lhe disse um homem de Deus veio a mim sua aparência era semelhante de um anjo de Deus tremenda não lhe perguntei de onde era nem ele me disse o seu nome porém me disse eis que tu conceberás e darás a luz um filho agora pois não bebas vinho nem bebida forte nem comas coisa imunda porque o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte então Manoá orou ao Senhor e disse ah Senhor meu rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher quando esta se achava assentada no campo porém não estava com ela seu marido Manoá apressou-se pois a mulher e correndo noticiou-o a seu marido e lhe disse eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher e tendo chegado ao homem lhe disse és tu o que falaste a esta mulher ele respondeu eu sou então disse Manoá quando se cumprirem as tuas palavras qual será o modo de viver do menino e o seu serviço respondeu-lhe o anjo do senhor guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse de tudo quanto procede da videira não comerá nem vinho nem bebida forte beberá nem coisa imunda comerá tudo quanto lhe tenho ordenado guardará então Manoá disse ao anjo do senhor permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito porém o anjo do senhor disse a Manoá ainda que me detenhas não comerei de teu pão e se preparares holocausto ao senhor o oferecerás porque não sabia Manoá que era o anjo do senhor perguntou Manoá ao anjo do senhor qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos respondeu-lhe o anjo do senhor e lhe disse por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso tomou pois Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao senhor e o anjo do senhor se ouve maravilhosamente Manoá e sua mulher estavam observando sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar o anjo do senhor subiu nela o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra nunca mais apareceu o anjo do senhor a Manoá nem a sua mulher então Manoá ficou sabendo que era o anjo do senhor disse Manoá a sua mulher certamente morreremos porque vimos a Deus porém sua mulher lhe disse se o senhor nos quiser matar não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares nem nos teria mostrado tudo isto nem nos teria revelado tais coisas depois deu a mulher a luz um filho e lhe chamou sanção o menino cresceu e o senhor o abençoou e o espírito do senhor passou a incitá-lo em Maané Dan entre Zorá e Estal Juízes capítulo 14 o casamento de sanção desceu sanção a Timna vendo em Timna uma das filhas dos filisteus subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse vi uma mulher em Timna das filhas dos filisteus tomai-ma pois por esposa porém seu pai e sua mãe lhe disseram não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar esposa dos filisteus daqueles incircuncisos disse sanção a seu pai toma-me esta porque só desta me agrado mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor pois este procurava a ocasião contra os filisteus porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel desceu desceu pois com seu pai e sua mãe a Timna e chegando às vinhas de Timna eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro então o espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera desceu e falou aquela mulher e dela se agradou depois de alguns dias voltou ele para a tomar e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto eis que neste havia um enxame de abelhas com mel tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele e chegando a seu pai e a sua mãe deu-lhes do mel e comeram porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara o enigma de sanção descendo pois seu pai a casa daquela mulher fez sanção ali um banquete porque assim o costumavam fazer os moços sucedeu que como o ouvissem convidaram trinta companheiros para estarem com ele disse-lhes pois sanção dar-vos-ei um enigma a decifrar se nos sete dias das bodas mo declarardes e descobrirdes dar-vos-ei trinta camisas e trinta vestes festivais se mo não puderdes declarar vós me dareis a mim as trinta camisas e as trinta vestes festivais e eles lhe disseram dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos então lhes disse do comedor saiu comida e do forte saiu doçura e em três dias não puderam decifrar o enigma ao sétimo dia disseram a mulher de sanção persuade a teu marido que nos declare o enigma para que não queimemos a ti e a casa de teu pai convidaste-nos para vos apossardes do que a nosso não é assim? a mulher de sanção chorou diante dele e disse tão somente me aborreces e não me amas pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim e ele lhe disse nem a meu pai nem a minha mãe o declarei e todo declararia a ti? ela chorava diante dele os sete dias em que celebravam as bodas ao sétimo dia lhe declarou por quanto o importunava então ela declarou o enigma aos seus patrícios disseram pois a sanção os homens daquela cidade ao sétimo dia antes de se pôr o sol que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão e ele lhes citou o provérbio se vós não lavrasseis com a minha novilha nunca terias descoberto o meu enigma então o espírito do senhor de tal maneira se apossou dele que desceu aos asquelonitas matou deles trinta homens despojou-os e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma porém acendeu-se a sua ira e ele subiu a casa de seu pai ao companheiro de honra de sanção foi dada por mulher a esposa deste juízes capítulo quinze sanção põe fogo as searas dos filisteus passado algum tempo nos dias da ceifa do trigo sanção levando um cabrito foi visitar a sua mulher pois dizia entrarei na câmara de minha mulher porém o pai dela não o deixou entrar e lhe disse por certo pensava eu que de todo o aborrecias de sorte que a dei ao teu companheiro porém não é mais formosa do que ela a irmã que é mais nova toma pois em seu lugar então sanção lhe respondeu desta feita sou inocente para com os filisteus quando lhes fizeram algum mal e saiu e tomou trezentas raposas e tomando fachos as virou calda com calda e lhes atou um facho no meio delas tendo ele chegado fogo aos tições largou-as na seara dos filisteus e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar e as vinhas e os olivais perguntaram os filisteus quem fez isto responderam sanção o gerro do tinita porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai disse-lhe sanção se assim procedeis não desistirei enquanto não me vingar e feriu-os com grande carnificina e desceu e habitou na fenda da rocha de etã os homens de judá amarram sanção então os filisteus subiram e acamparam-se contra judá e estenderam-se por lei perguntaram-lhes os homens de judá por que subistes contra nós responderam subimos para amarrar sanção para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós então três mil homens de judá desceram até a fenda da rocha de etã e disseram a sanção não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós por que pois nos fizeste isto ele lhes respondeu assim como me fizeram a mim eu lhes fiz a eles descemos replicaram eles para te amarrar para te entregar nas mãos dos filisteus sanção lhes disse jurai-me que vós mesmos não me acometereis eles lhe disseram não mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos porém de maneira nenhuma te mataremos e amarraram no com duas cordas novas e fizeram no subir da rocha sanção fere mil homens com uma queixada de jumento chegando ele a leí os filisteus lhe saíram a um encontro jubilando porém o espírito do senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos achou uma queixada de jumento ainda fresca a mão e tomou-a e feriu com ela mil homens e disse com uma queixada de jumento um montão outro montão com uma queixada de jumento feri mil homens tendo ele acabado de falar lançou da sua mão a queixada chamou-se aquele lugar ramate leí sentindo grande sede clamou ao senhor e disse por intermédio do teu servo deste esta grande salvação morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos então o senhor fendeu a cavidade que estava em leí e dela saiu água tendo sanção bebido recobrou alento e reviveu daí chamar-se aquele lugar em acoré até ao dia de hoje sanção julgou a israel nos dias dos filisteus vinte anos juízes capítulo dezesseis sanção em gaza sanção foi a gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela foi dito aos gazitas sanção sanção chegou aqui cercaram no pois e toda a noite o esperaram as escondidas na porta da cidade e toda a noite estiveram em silêncio pois diziam esperaremos até ao raiar do dia então daremos cabo dele porém sanção esteve deitado até a meia noite então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebron sanção é traído por Dalila depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque a qual se chamava Dalila então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata disse pois Dalila a sanção declara-me peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar respondeu-lhe sanção se me amarrarem com sete tendões frescos ainda não secos então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila sete tendões frescos que ainda não estavam secos e com os tendões ela o amarrou tinha ela no seu quarto interior homens escondidos então ela lhe disse os filisteus vem sobre ti sanção quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada assim não se soube em que lhe consistia a força disse Dalila a sanção eis que zombaste de mim e me disseste mentiras ora declara-me agora com que poderias ser amarrado ele lhe disse se me amarrarem bem com cordas novas com que se não tenha feito obra nenhuma então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe os filisteus vem sobre ti sanção tinha ela no seu quarto interior homens escondidos ele as rebentou de seus braços como um fio disse Dalila a sanção até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras declara-me pois agora com que poderias ser amarrado ele lhe respondeu se teceres as sete tranças da minha cabeça com a ordidura da teia e se as firmares com pino de tear então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem enquanto ele dormia tomou ela as sete tranças e as teceu com a ordidura da teia e as fixou com pino de tear e disse-lhe os filisteus vem sobre ti sanção então despertou do seu co-opino e a ordidura da teia então ela lhe disse como dizes que me amas se não está comigo o teu coração já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando o apoderou se da alma dele uma impaciência de matar descobriu lhe todo o coração ele disse nunca subiu na vale a minha cabeça porque sou nazireu de deus desde o ventre de minha mãe se vier a ser rapado ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem vendo pois Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração mandou chamar os príncipes dos filisteus dizendo subi mais esta vez porque agora me descobriu ele todo o coração então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro então Dalila fez dormir sanção nos joelhos dela e tendo chamado um homem mandou rapar lhe as sete tranças da cabeça passou ela a subjugá-lo e retirou se dele a sua força e disse ela os filisteus vem sobre ti sanção tendo ele despertado do seu sono disse consigo mesmo sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei porque ele não sabia ainda que já o senhor se tinha retirado dele então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a gaza amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere e e o cabelo da sua cabeça logo após ser rapado começou a crescer de novo a morte de sanção então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus dagom e para se alegrarem e diziam nosso deus nos entregou nas mãos a sanção nosso inimigo vendo o povo louvavam ao seu deus porque diziam nosso deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos alegrando-se lias o coração disseram mandai vir sanção para que nos divirta trouxeram sanção do cárcere o qual os divertia quando fizeram estar em pé entre as colunas disse sanção ao moço que o tinha pela mão deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa para que me encoste a elas ora a casa estava cheia de homens e mulheres e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus e sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto sanção os divertia sanção clamou ao senhor e disse senhor deus peço te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez ó deus para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos abraçou-se pois sanção com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra e disse morra eu com os filisteus e inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-no subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manuá seu pai julgou ele a Israel vinte anos Juízes capítulo 17 Mica e o ídolo da sua casa havia um homem da região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica o qual disse a sua mãe os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados por cuja causa deitava as maldições e de que também me falaste eis que esse dinheiro está comigo eu o tomei então lhe disse a mãe bendito do senhor seja meu filho assim restituiu os mil e cem ciclos de prata a sua mãe que disse de minha mão dedico este dinheiro ao senhor para meu filho para fazer uma imagem de escultura e uma difundição de sorte que agora eu te devolvo porém ele restituiu o dinheiro a sua mãe que tomou duzentos círculos de prata e os deu ao oríveis o qual fez deles uma imagem de escultura e uma difundição e a imagem esteve em casa de mica e assim este homem mica veio a ter uma casa de deuses fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote naqueles dias não havia rei em israel cada qual fazia o que achava mais reto o levita em casa de mica havia um moço de belém de judá da tribo de judá que era levita e se demorava ali esse homem partiu da cidade de belém de judá para ficar onde melhor lhe parecesse seguindo pois o seu caminho chegou a região montanhosa de Efraim Mica perguntou-lhe Mica de onde vens ele lhe respondeu sou levita de belém de judá e vou ficar onde melhor me parecer então lhe disse Mica fica comigo e seme por pai e sacerdote e cada ano te darei dez ciclos de prata o vestuário e o sustento o levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem e o moço lhe foi como um de seus filhos consagrou Mica ao moço levita que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica então disse Mica sei agora que o senhor me fará bem por quanto tenho um levita por sacerdote juízes capítulo 18 os danitas buscam herança maior naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar por quanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança enviaram os filhos de Dan cinco homens dentre todos os da sua tribo homens valentes de Zorá e de Estaol a espiar e explorar a terra e lhes disseram e de explorar a terra chegaram a região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram estando eles junto da casa de Mica reconheceram a voz do moço do levita chegaram se para lá e lhe disseram quem te trouxe para aqui que fazes aqui e que é que tens aqui ele respondeu assim e assim me fez Mica pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote então lhe disseram consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos disse-lhes o sacerdote ide em paz o caminho que levais está sob as vistas do senhor partiram os cinco homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro segundo o costume dos sidôneos em paz e confiado nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse também estava longe dos sidôneos e não tinha trato com nenhuma outra gente então voltaram a seus irmãos Azorá e a Estaol e estes lhes perguntaram que nos dizeis eles disseram disponde-vos e subamos contra eles porque examinamos a terra e eis que é muito boa estáis aí parados não vos demoreis em sair para ocupar diz a terra quando lá chegar diz achareis um povo confiado e a terra é ampla porque Deus vô lá entregou nas mãos é um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra então partiram dali da tribo dos Danitas de Zorá e de Estaol 600 homens armados de suas armas de guerra subiram e acamparam-se em Kiriati Jearim em Judá pelo que chamaram a este lugar Maané Dan até ao dia de hoje está por detrás de Kiriati Jearim dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica roubada a imagem de Mica e conquistada a cidade de Laís Os cinco homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma de fundição vê depois o que habeis de fazer então foram para lá e chegaram a casa do moço o levita em casa de Mica e o saudaram os seis armados de suas armas de guerra ficaram à entrada da porta porém subindo os cinco homens que foram espiar a terra entraram e apanharam a imagem de escultura a estola sacerdotal os ídolos do lar e a imagem de fundição ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os seiscentos homens que estavam armados com as armas de guerra entrando eles pois na casa de mica e tomando a imagem de escultura a estola sacerdotal os ídolos do lar e a imagem de fundição disse-lhes o sacerdote que estás fazendo eles lhe disseram cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e senos por pai e sacerdote ser-te a melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em israel então se alegrou o coração do sacerdote tomou a estola sacerdotal os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo assim viraram e tendo posto diante de si os meninos o gado e seus bens partiram estando já longe da casa de mica reuniram se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de dã e clamaram após eles os quais voltando se disseram a mica que tens que convocaste esse povo respondeu lhes os deuses que eu fiz me tomastes e também o sacerdote e vos fostes que mais me resta como pois me perguntais que é o que tens porém os filhos de dã lhe disseram não nos faças ouvir a tua voz para que por ventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa assim prosseguiram o seu caminho os filhos de dã e mica vendo que eram mais fortes do que ele voltou se e tornou para sua casa levaram eles o que mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís a um povo em paz e confiado e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade ninguém ouve que os livrasse por quanto estavam longe de Sidon e não tinham trato com ninguém a cidade estava no vale junto a Beth Rehob reedificaram a cidade habitaram nela e lhe chamaram Dan segundo o nome de Dan seu pai que nascera a hora o nome desta cidade era Laís os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura e Jônatas filho de Gerson o filho de Manassés ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até ao dia do cativeiro do povo assim pois a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló Juízes capítulo 19 o levita e sua concubina naqueles dias em que não havia rei em Israel houve um homem levita que peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá porém ela aborrecendo-se dele o deixou tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve os dias de uns quatro meses seu marido tendo consigo seu servo e dois jumentos levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração a fim de tornar a trazê-la ela o fez entrar na casa de seu pai este quando ouviu saiu alegre a recebê-lo seu sogro o pai da moça o deteve por três dias em sua companhia comeram beberam e o casal se alojou ali ao quarto dia madrugaram e se levantaram para partir então o pai da moça disse a seu genro fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis assentaram-se pois e comeram ambos juntos e beberam então disse o pai da moça ao homem peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e se alegre o teu coração contudo o homem levantou-se para partir porém o seu sogro instando com ele fê-lo pernoitar ali madrugando ele ao quinto dia para partir disse o pai da moça fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia e ambos comeram juntos então o homem se levantou para partir ele e a sua concubina e o seu moço e disse-lhe seu sogro o pai da moça eis que já declina o dia a tarde vem chegando peço-te que passes aqui a noite vai-se o dia acabando passa aqui a noite e que o teu coração se alegre amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para vossa casa porém o homem não quis passar ali a noite mas levantou-se e partiu e veio até a altura de Jebus que é Jerusalém e com ele os dois jumentos albardados como também a sua concubina estando pois já perto de Jebus e tendo-se adiantado o declinar-se do dia disse o moço a seu senhor caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite porém o seu senhor lhe disse não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel mas passemos até Jebeá disse mais a seu moço caminha e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Jebeá ou em Ramá passaram pois adiante e caminharam e o sol se lhe pôs junto a Jebeá que pertence a Benjamim retiraram-se para Jebeá a fim de nela passarem a noite entrando ele assentou-se na praça da cidade porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho era este da região montanhosa de Efraim mas morava em Jebeá porém os habitantes do lugar eram Benjamitas erguendo velho os olhos viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou para onde vais e de onde vens ele lhe respondeu estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim de onde sou fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor e ninguém há que me recolha em casa ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos e também pão e vinho para mim e para tua serva e para o moço que vem com os teus servos de coisa nenhuma há falta então disse o velho paz seja contigo tudo quanto te vier a faltar fique a meu cargo tão somente não passes a noite na praça levou-o para a casa e deu pasto aos jumentos e tendo eles lavado os pés comeram e beberam enquanto eles se alegravam eis que os homens daquela cidade filhos de Belial cercaram a casa batendo a porta e falaram ao velho senhor da casa dizendo traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele o senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse não irmãos meus não façais semelhante mal já que o homem está em minha casa não façais tal loucura minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade porém a este homem não façais semelhante loucura porém aqueles homens não o quiseram ouvir então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã e subindo a alva a deixaram ao romper da manhã vindo a mulher caiu a porta da casa do homem onde estava o seu senhor e ali ficou até que se fez dia claro levantando-se pela manhã o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho eis que a mulher sua concubina jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar ele lhe disse levanta-te e vamos porém ela não respondeu então o homem a pôs sobre o jumento dispôs-se e foi para sua casa chegando a casa tomou de um cutelo e pegando a concubina a despedaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de israel cada um que a isso presenciava aos outros dizia nunca tal se fez nem se viu desde o dia em que os filhos de israel subiram da terra do egito até ao dia de hoje ponderai nisso considerai e falai juízes capítulo 20 os israelitas vingam ou o traje feito ao levita saíram todos os filhos de israel e a congregação se ajuntou perante o senhor em mispa como se fora um só homem desde dan até bersebá como também a terra de gileade os príncipes de todo o povo e todas as tribos de israel se apresentaram na congregação do povo de deus havia quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada ouviram os filhos de benjamim que os filhos de israel haviam subido a mispa disseram os filhos de israel contai-nos como sucedeu esta maldade então respondeu o homem levita marido da mulher que fora morta e disse cheguei com a minha concubina a jibeá cidade de benjamim para passar a noite os cidadãos de jibeá se levantaram contra mim e a noite cercaram a casa em que eu estava intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu então peguei a minha concubina e a fiz em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de israel porquanto fizeram vergonha e loucura em israel eis que todos sois filhos de israel eia dai a vossa palavra e conselho neste caso então todo o povo se levantou como um só homem dizendo nenhum de nós voltará para sua tenda nenhum de nós se retirará para casa porém isto é o que faremos a jibeá subiremos contra ela por sorte tomaremos dez homens de cem de todas as tribos de israel e cem de mil e mil de dez mil para providenciar em mantimento para o povo a fim de que este vindo a jibeá de beijamim faça a ela conforme toda a loucura que tem feito em israel assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de israel unidos como um só homem as tribos de israel enviaram homens por toda tribo de benjamim para lhe dizerem que maldade é essa que se fez entre vós dai-nos agora os homens filhos de berial que estão em jibeá para que os matemos e tiremos de israel o mal porém benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos os filhos de israel antes os filhos de benjamim se ajuntaram vindos das cidades em jibeá para saírem a pelejar contra os filhos de israel e contaram se naquele dia os filhos de benjamim vindos das cidades eram vinte e seis mil homens que puxavam da espada afora os moradores de jibeá de que se contavam setecentos homens escolhidos entre todo este povo havia setecentos homens escolhidos canhotos os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam contaram-se dos homens de israel afora os de benjamim quatrocentos mil homens que puxavam da espada e todos eles homens de guerra levantaram-se os israelitas subiram a betel e consultaram a deus dizendo quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra benjamim respondeu o senhor judá subirá primeiro levantaram-se pois os filhos de israel pela manhã e acamparam-se contra jibeá saíram os homens de israel a peleja contra benjamim e junto a jibeá se ordenaram contra ele então os filhos de benjamim saíram de jibeá e derribaram por terra naquele dia vinte e dois mil homens de israel porém se animou o povo dos homens de israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito antes subiram os filhos de israel e choraram perante o senhor até a tarde e consultaram o senhor dizendo tornaremos a pelejar contra os filhos de benjamim nosso irmão respondeu o senhor subi contra ele chegaram-se pois os filhos de israel contra os filhos de benjamim no dia seguinte também os de benjamim no dia seguinte saíram de jibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais dezoito mil homens todos dos que puxavam da espada então todos os filhos de israel todo o povo subiram e vieram a betel e choraram e estiveram ali perante o senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e perante o senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas e os filhos de israel perguntaram ao senhor porquanto a arca da aliança de deus estava ali naqueles dias e finéias filho de eleazar filho de arão ministrava perante ela naqueles dias dizendo tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de benjamim nosso irmão ou desistiremos respondeu o senhor subi que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos então israel pôs emboscadas em redor de jibeá ao terceiro dia subiram os filhos de israel contra os filhos de benjamim e se ordenaram a peleja contra jibeá como das outras vezes então os filhos de benjamim saíram de encontro ao povo e deixando-se atrair para longe da cidade começaram a ferir alguns do povo e mataram como das outras vezes uns trinta dos homens de israel pelas estradas das quais uma sobe para betel a outra para jibeá do campo então os filhos de benjamim disseram vão derrotados diante de nós como dantes porém os filhos de israel disseram fujamos e atraíamos da cidade para as estradas todos os homens de israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em baaltamar e a emboscada de israel saiu do seu lugar das vizinhanças de jebá dez mil homens escolhidos de todo israel vieram contra jibeá e a peleja se tornou reinida porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria então feriu o senhor a benjamim diante diante de israel e mataram os filhos de israel naquele dia vinte e cinco mil e cem homens de benjamim todos dos que puxavam da espada assim viram os filhos de benjamim que estavam feridos os homens de israel retiraram-se perante os benjamitas porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra jebeá a emboscada se apressou e acometeu a jebeá e de golpe feriu-a toda a fio de espada os homens de israel tinham um sinal determinado com a emboscada que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça então os homens de israel deviam voltar a peleja começara benjamim a ferir e havia já matado uns trinta entre os homens de israel porque diziam com efeito já estão derrotados diante de nós como na peleja anterior então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fora uma coluna virando-se benjamim a olhar para trás de si eis que toda cidade subia em chamas para o céu viraram os homens de israel e os de benjamim pasmaram porque viram que a calamidade lhes tocaria e viraram diante dos homens de israel para o caminho do deserto porém a peleja os apertou e os que vinham das cidades os destruíram no meio deles cercaram a benjamim seguiram-no e onde repousava ali o alcançavam até diante de jibeá para o nascente do sol caíram de benjamim dezoito mil homens todos estes homens valentes então viraram e fugiram para o deserto apenha-rimon e na respiga mataram ainda pelos caminhos uns cinco mil homens e de perto os seguiram até jidom e feriram deles dois mil homens todos os que de benjamim caíram naquele dia foram vinte e cinco mil homens que puxavam da espada todos eles homens valentes porém seiscentos homens viraram e fugiram para o deserto apenha-rimon onde ficaram quatro meses os homens de israel voltaram para os filhos de benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade tanto homens como animais em suma tudo o que encontraram e também a todas as cidades que acharam puseram fogo juízes capítulo vinte e um esposas para os benjamitas ora haviam jurado os homens de israel em mispa dizendo nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas veio o povo a betel e ali ficaram até a tarde diante de deus e levantaram a voz e prantearam com grande pranto disseram ah senhor deus de israel por que sucedeu isto em israel que hoje lhe falte uma tribo ao dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas disseram os filhos de israel quem de todas as tribos de israel não subiu a assembleia do senhor porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao senhor a mispa que dizia será morto os filhos de israel tiveram compaixão de seu irmão benjamim e disseram foi hoje eliminada uma tribo de israel como obteremos mulheres para os restantes deles pois juramos pelo senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres e disseram há alguma das tribos de israel que não tenha subido ao senhor a mispa e eis que ninguém de jabes gileade viera ao acampamento a assembleia quando se contou o povo eis que nenhum dos moradores de jabes gileade se achou ali por isso a congregação enviou lá doze mil homens dos mais valentes e lhes ordenou dizendo ide e a fio de espada feri os moradores de jabes gileade e as mulheres e as crianças isto é o que há vez de fazer a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com o homem destruireis acharam entre os moradores de jabes gileade quatrocentas moças virgens que não se deitaram com o homem e as trouxeram ao acampamento a siló que está na terra de canaã toda a congregação pois enviou mensageiros aos filhos de benjamim que estavam na penha rimon e lhes proclamaram a paz nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas e se lhes deram por mulheres as que foram conservadas com vida das de jabes gileade porém estas ainda não lhes bastaram então o povo teve compaixão de benjamim porquanto o senhor tinha feito brecha nas tribos de israel disseram os anciãos da congregação como obteremos mulheres para os restantes ainda pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas disseram mais a herança dos que ficaram de resto não na deve perder benjamim visto que nenhuma tribo de israel deve ser destruída porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas porque os filhos de israel juraram dizendo maldito o que der mulher aos benjamitas então disseram eis que de ano em ano a solenidade do senhor em siló que se celebra para o norte de betel do lado do nascente do sol pelo caminho alto que sobe de betel a siquem e para o sul de lebona ordenaram aos filhos de benjamim dizendo ide e emboscai-vos nas vinhas e olhai e eis aí saindo as filhas de siló a dançar em rodas saí vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada um sua mulher e ide-vos a terra de benjamim quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós nós lhes diremos por amor de nós tenham de compaixão deles pois na guerra contra jabes giliade não obtivemos mulheres para cada um deles e também não lhes destes pois neste caso ficariais culpados assim fizeram os filhos de benjamim e levaram mulheres conforme o número deles das que arrebataram das rodas que dançavam e foram-se voltaram a sua herança reedificaram as cidades e habitaram nelas então os filhos de israel também partiram dali cada um para sua tribo para sua família e para sua herança naqueles dias não havia rei em israel cada um fazia o que achava mais reto em israel em san numa em Obrigado.